Opa! Temos uma soundbar para TV. Isto hoje promete. Blitzwolf SDB2. Soundbar que está à minha frente, que eu arranjei para mim, não só para vos mostrar algo com custo-benefício. Quem conhece a marca Blitzwolf sabe que é uma principal corrente da Xiaomi em acessórios, em produtos variados. E eu sou muito fã desta marca. E vou começar já com o unboxing. Temos que ser sinceros, tu perante uma coluna belíssima. Feita de alumínio. Ainda por cima, aqui na parte de trás, temos, que eu posso-lhes mostrar, a madeira. Ainda por cima, temos uma altura de 6 cm. e comprimento, 90 cm. Pelo menos para terem um bocado a noção de que tamanho é que isto ocupa, mais ou menos, para vocês usarem esta coluna. Entretanto, vamos ver o que é que eles trouxeram aqui dentro da caixa. Temos aqui um cabo, mais outro para ligar diretamente aqui a coluna, que eu já vou ligar. Temos aqui também, isto é pronto, tem a ver com áudio. Mais, deixa-me ver aqui, aqui USB. Isto não, falta é cabos. Temos aqui mais entrada 3.5 mm. E temos aqui também outro cabo. Portanto, muitos cabos para fazer as ligações como vocês quiserem. Já vão ver porquê que eu estou a dizer isto. E temos também um comando, que vai ser essencial para ligarmos, já agora. Ah, e vem com bateria também incluída. Portanto, unboxing. Temos estes cabos todos. temos o manual de instruções que está em inglês, porreiro, porque é assim, pode ser até um pouco complicado para quem não domina isto, mas até, pelo que eu estou a querer ver, não parece assim nada de especial. E podemos ligar. Uma coisa também que eu quero mostrar também é que, já agora, tiro aqui este plástico, é que esta parte também é touch. Portanto, é uma das coisas também que eu dou valor, é que estas soundbars, pelo menos eu queria que fazia questão que tivesse na minha próxima soundbar, que vai ser esta, em que tivesse aqui acesso também. Porque, às vezes, o comando não está à mão e eu quero baixar rapidamente o som, ok, liga aqui, baixo aqui, ou feio. Pode funcionar facilmente. Depois, temos várias entradas que eu estou aqui a ver, em que, realmente, é interessante. Temos aqui o wireless super bass, temos entrada USB, auxiliar, o axial optical, óptico, e temos também, aqui então, a entrada para ligar para esta coluna funcionar. Portanto, o que é que temos assim mais para dizer? Sinceramente, que isto tem 6 colunas aqui dentro, temos uma potência de 60 watts, e temos também, várias, portanto, existe a possibilidade de ligar via bluetooth, que também é muito interessante. Portanto, vou já ligar isto, para vermos isto já a dar o som, porque, realmente, o que interessa é vermos isto a dar algum som, pelo menos uma demonstração de som. Isto é tão potente, que isto até mexe-se, estremece-se. Vejam lá outra vez. Eu realmente tenho isto muito alto, e pelo menos dá para ter um bocado a noção. E agora já temos a televisão ligada à soundbar, e vamos ver como é que isto funciona. Um pormenor delicioso, é que quando nós desligamos a soundbar, e ligamos novamente, ela mantém sempre o nível que deixou da última vez. Portanto, fica aqui um pormenor interessante. O que é isso? Música A Blitzwolf continua a fazer equipamentos com muita qualidade, eu próprio, esta coluna vai para a minha sala oficialmente, realmente é muito bonita, tem qualidade, por um preço imbatível, vocês vão ver na descrição, vocês vão ver o preço desta coluna comparativamente com o mercado, tem um preço muito interessante e só falta uma coisa, que é o subwoofer que já vem a caminho, que ainda vai fazer aparelho, vai ficar perfeita, principalmente para dar ainda mais qualidade, mais boost daqueles vídeos que nós, por exemplo, queriam ouvir com muita ação, com tiros, vocês explosões, portanto com esse subwoofer ainda vai ficar ainda mais potente, apesar do som destes já é bastante bom, mas com esses dois, logo que eu receba, eu mostro-vos e para vocês verem também, para ficar com a aparelha perfeita, mas para já, já posso ir curtindo com esta coluna e pronto, deixo aquele grande abraço, até uma próxima e obrigado pela vossa atenção. Tchau!